O que é a FIBA BANTEC 2024? Estamos aqui na FIBA BANTEC 2024, ouvindo a vice-presidente de tecnologia do Banco do Brasil. Doutora Marisa, a senhora mencionou coisas importantes aqui. Um, que há ganhos evidentes com a inteligência artificial, o banco já tem boas experiências, algumas se aproximando do atendimento, mas você colocou duas questões delicadas que ainda são importantes. Um, é que ainda existe um nível de alucinação que colocar na frente do atendimento, no front-end, como estamos colocando, ainda exige talvez alguma cautela. Então esse é um primeiro ponto que eu queria lhe ouvir. Um segundo ponto que eu vou lhe perguntar na sequência, você mencionou que no futuro talvez a questão da cibersegurança mereça ser melhor discutida. Mas começo lhe perguntando, por que ainda é preciso algum cuidado nesse uso de IA com o cliente, sendo que uma coisa que a gente vê muito, vocês mesmos mencionam, são chatbots, ferramentas que ajudam nessa conversa. Por que que isso ainda é uma questão delicada? Bom, vamos lá. A IA tradicional, ela já vem sendo utilizada pelos bancos, pelas empresas há muito tempo, cerca de 10 anos. Só que a IA generativa é algo muito novo no mundo, não somente no sistema financeiro. Então ela precisa ainda de um tempo de maturação. A IA generativa, ela usa muitos dados e ela aprende muito sozinha. Então quando a gente fala de alucinação, é porque ela está nessa fase de aprendizado. Qual é a preocupação? A gente não pode colocar algo que ainda está em aprendizado diretamente aos nossos clientes, que nós não queremos causar um risco, um problema maior para os nossos clientes. Temos que ter esse cuidado. Por isso esse momento ainda de se utilizar mais internamente, onde a gente tem uma curadoria mais forte dos nossos funcionários. Então seria esse o motivo. Acredito, obviamente, que essa tecnologia vai avançar muito daqui para o próximo ano. E aí quem sabe, quando o mundo todo entender um pouquinho essa linha da alucinação com a utilização, aí sim seremos todos confortáveis para usar mais para frente. Porque tem uma curva de aprendizado da própria instituição e da ferramenta. Da ferramenta, da tecnologia e das empresas. Por isso, e é normal essa curva de aprendizado. Só que como a IA generativa é extremamente exponencial, o aprendizado vai ser mais rápido, porém, se a gente não aprender corretamente, ele também vai causar o lado mal dessa não utilização correta. Como foi mencionado aqui, é um setor muito regulado, tem essa cautela duplamente, eu diria. Duplamente, e também o cuidado, o olhar com o nosso cliente. Eu não posso colocar em risco algo que eu estou, eu enquanto banco, mostrando para o nosso cliente. Vai para esse caminho, vai para esse outro caminho. Se não está legal, eu preciso cuidar do meu cliente. Por isso, essa preocupação muito latente com a alucinação. Outro ponto que foi falado aqui durante o painel, que você especificamente ressaltou, você disse, olha, nós ainda vamos ter que conversar mais sobre cibersegurança. Por quê? Está se falando pouco ainda? Não, a gente fala de cibersegurança em todos os lugares. Especificamente aqui, ninguém ainda tinha falado sobre ciber, né? E o que eu penso sobre isso? Nós já usamos inteligência artificial no auxílio, ao monitoramento, na questão de cibersegurança. O que eu quis dizer ali é um pouco assim, ó, se a IA generativa está evoluindo tanto, como é que ela vai ser utilizada? Vamos pensar para o lado mal. Será que ela vai também ajudar uma propagação maior na questão de ciber? Então, eu penso, sim, que conforme a tecnologia for evoluindo, como a gente falou um pouquinho antes, né? Na maturação, na governança dos dados, a gente vai começar a olhar mais para essa questão e aí avaliar se, de fato, ela evoluiu para alguma questão de ciber ou não. O bem vai acabar tentando correr atrás e evoluir também, né? Porque a área de segurança também vai tentar usar, como você já disse, já é importante usar IA para segurança, né? Sim, a gente já usa IA na segurança dos nossos clientes e aí, usando a IA generativa para o bem, ela também vai proteger ainda mais os nossos clientes. Agora, um outro lado, que é o lado positivo, você mencionou os pontos que o banco já usa e já vê resultados. Você chamou atenção para alguns casos, eu queria só que você pudesse frisar onde que vocês estão vendo que essa coisa vai bem. Com certeza, na hiperpersonalização, no atendimento do cliente. Quando eu consigo avaliar, usando inteligência artificial, o que exatamente ele precisa naquele momento. Vou citar o caso que eu citei aqui durante a apresentação, que é a análise de sentimento. Então, hoje, quando o cliente nos escreve na ouvidoria, num chat do banco, e ele escreve de uma maneira um pouco chateada com o banco, a gente usa a IA e consegue entender que aquele cliente está propenso, por exemplo, à abertura de um chamado ao Bacen. Então, a gente já liga para ele, tem uma série de atividades que a gente faz para cuidar, né? Para falar assim, olha o que está acontecendo. E essa experiência nos trouxe muitos ganhos, porque esse ranking Bacen que eu mencionei, é um ranking extremamente controlado, olhado pelo Banco Central, todo mês saem os números. E a gente viu uma queda muito importante e hoje a gente está lá nas últimas posições. Então, isso também, o que acontece? Gera uma experiência positiva para o cliente, porque a partir do momento que ele ligou para mim, eu falei assim, olha, eu estou sentindo que você não está bem, vamos conversar, a experiência muda e muitas vezes ele volta a fazer mais negócios com o banco. Então, quando a gente trata a IA, dependente da IA tradicional, IA generativa, na hiperpersonalização do atendimento ao cliente, é fantástico, porque isso fica muito interessante.